Fala galerinha do YouTube, beleza? Bom, tô aí... tô aí não, tô aqui né? Pra fazer um vídeo aí de... de Skypark... é, o nome do mapa é Skypark Mas eu vou fazer um vídeo de parkour aqui no Minecraft É, no mapa Skypark, certo? É, vamos ver as regras Sem hacks, tá Você pode jogar com qualquer um e se divirta Tá, então tá, então peraí Ah... vídeo set times eu vou deixar menor Ah, tava em 120, então deixa assim Isso aqui é legal também Mas pra parkour... Peraí, é pra parkour, né? Então deixa eu deixar menor Quanto mais FPS melhor E não ponto 7.4 dá um lag, velho Sei lá Estranho Posture death Não ponto 7.2 é de boa Não ponto 7.4 fica meio... mais ou menos Ralfêmea pra lá, então não Valeu Beleza, vamos aqui no parkour Todo pulo é possível, não fique bravo Tá bom então Level 1, noob teste Dificuldade 0 de 10 Nossa, cara Sim, long drop Se eu morrer nisso aqui Não, beleza Eu não vou morrer nisso aqui Porque eu sou vida louca Tá entendendo? Se você sentir que você deve dar um pulo aqui agora Level 2 Certo, level 2 no dead é... Não é na ponta, é na... Não é aresta, mas... não, não é aresta É... é a ponta Vamos dizer que é a ponta É mais fácil Tudo bem Eu caí Tá bom O ash caiu Desculpa Desculpa O ash caiu Desculpa Eu sou muito... é que eu sou noob, entendeu? Noobes não conseguem, tem dificuldade Mentira, eu não sei... não é que eu sou noob É porque eu dei o pulo errado na hora errada, entendeu? É só isso Ó, vocês vão ver como eu sou o Paraná Way, ó Pera aí Don't jump, just sprint Ó, eu vou seguir o que o cara tá falando Don't jump, just sprint Ou seja, é pra só sprintar sem correr Quer dizer, não É só pra correr sem pular Ó, o cara mandou eu fazer isso e deu errado O cara mandou eu fazer isso O cara... o cara não, o mapa Eu nunca mais confio no mapa Se eles mandarem eu ir pra esquerda, eu vou pra direita Meu Deus, cara Eu vi minha vida Eu vi minha vida passar pelos meus olhos Vida É você Eu vou pulando porque eu sou vida louca mesmo Tá, mentira Olha aí, cara Eu vou assim porque é mais fácil É mais seguro Tem mais chance de dar certo, entendeu? Pronto, aí, ó Viu, viu? Deu certo Só eu ir com calma Nossa, dificuldade, hein, velho Se eu morrer nisso aqui eu me mato Falei? Se eu ia morrer, eu ia me matar Shortcut Dificuldade 6 barra 10 Level Trala Eu acho que eu não vou conseguir passar Porque eu já joguei isso aqui E o final é tenso É tenso Cagada de mestre Ah, moleque Checkpoint Agora a parada fica louca Calma, eu vou conseguir Solta e calma É porque é tenso, sabe? Você fica com aquela coisa Tipo O que vai acontecer agora? E se eu pular ali? E se eu seguir reto Sem parar? Aí você quer testar De todas as maneiras possíveis Aí você acaba se ferrando Ah, não 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 Merda Quer saber? Eu vou num sprint só Eu vou num sprint só Eu tô falando, cara Eu sou bom em parkour Vocês vão ver Eu sou bom em parkour Vocês vão ver Parkour aqui, rapaz Porque a parada é louca Ah, não A parede bugou o meu sprint Não A parede bugou o meu sprint Eu bati na parede Tá parecendo eu Quando eu bati a cabeça na árvore Ah, não, cara Ah, não O que que é isso? Que injustiça Que injustiça Calma Tem muita calma nessa hora Galera Tá Isso aqui eu não vou passar Essa parte que eu falei É muito difícil Ainda não Não vou pegar esse bloco Ah, tá Tô ligado já Tô ligado O que tem que fazer Não, cara Uou Ah, não Ai, não Ai Nossa, velho Calma Calma Não, cara Meu sprint Não Ah, sprint O point tá ali Não Não, sprint Não Não Não, não Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou colocar no pitbull Por causa da fome Nunca mais Meu Deus Oh, merda Outra cagada Daquela, hein Não Merda Não, velho Fique com calma É tão mais fácil Sem correr Oh Radar 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 Aqui é tenso Tá entendendo? Aqui é tenso Eu não Eu não sei Eu não sei o que tem que fazer Eu não sei como tem que fazer Eu não sei de nada Só sei que eu tô indo aqui Em busca do reino perdido De azarote Será que vocês sabem o que é isso? Ar Ar Não Ar 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 Eu preciso de você Não Não tem ar aqui Morrer Ar Cadê você? Não Não Ah, tinha um baú ali Tá, beleza Bora, 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 bora Tem que manjar aqui Tem que manjar Vai, 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 vai Tentei segurar a respiração junto aqui Foi meio que um fail Quero ver Vai, 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 vai Pra direita eu sei que não é Rema, 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 rema Super amigas E aí O importante é estar vivo O importante é ser feliz Beleza, vamos pegar o baú e vamos voltar A parada aqui é tensa Tudo isso pra um diamante, legal Legal, e se eu não quisesse ser o diamante? E se eu não quisesse ser o diamante? Me explica Ah Virar a esquerda aqui ou vamos ir reto? Vamos virar a esquerda ou vamos ir reto? Legal, minha analogia Que que é isso? Que que é isso, cara? Que tá de outra cor? Só aqui, só aqui, só aqui Bom, galera Não deu muito certo Meu parkour aí Muito obrigado por terem assistido Já deu 12 minutos Bom, foi um teste só com o mapa de parkour Eu não achei muito produtivo Mas Muito obrigado Valeu Falou Bom Esqueci de falar também Por favor, inscrevam-se no canal É... Pra obter os nossos vídeos É... Esse foi o meu primeiro vídeo de Minecraft No parkour É um vídeo... Tipo, eu não tô habituado a jogar parkour Eu só fiz porque Não tinha outra coisa pra fazer Eu tô desde manhã tentando fazer vídeo Só que aí eu descobri que meu microfone Tava ficando ruim por causa do Fraps E tô tendo que gravar com o Cantasia Mas É só isso Muito obrigado Dê um like se gostou Favorite o vídeo Inscreva-se E obrigado Tchau Tchau Tchau